Então agora ninguém fala, hã? Ainda agora estavam cheios de vontade de falar. É melhor aproveitar a deixa. Cala-te. Não te metas mais na minha história, não? Não, esta é a minha história. Minha. E eu exijo saber a verdade. Isto é verdade ou não? O Ângelo é meu pai ou não é meu pai? Fala, vó! É! Mas continua a não me prestar para nada. Mas estou-me todo a mentir-me. Inventares-me historinhas, hã? Para quê? Inventava mechas que fossem precisas. Para te afastar daquele homem. Para te proteger. Para me proteger? Mas eu tinha o direito de saber quem ele era ou não? Hã? Foste-me inventar uma história e que a minha mãe tinha conhecido um ator qualquer na noite de Santo Antônio. Quantas historietas mais é que tu me ias continuar a contar, hã? Diz-me lá. Acho que fossem necessárias. Para quê? O teu pai... Tratou a tua mãe como coisa nenhuma. Engravidou-a. Depois não quis saber dela. Sabes como ele é? Ele usa toda a gente. Não é isso. A tia Ananda não mentiu, é verdade. E tu? Eu o quê? Essa tia Ananda mesmo tolerou para que eu não te contasse nada. Tu nunca pensaste que a minha mãe queria que eu soubesse quem era o meu pai? Eu pedi à Rosa. Para ela esquecer que era o teu pai. Foi o que ela fez. Ah... Então esta mentira toda existe... Por tua causa. Sim. Eu não queria que tu fosses viver com aquele homem. Não queria que tu crescesse junto a um mafioso como ele. Foi para te proteger. E crescer ao pé de uma avó como tu. Eu tratei-te como um filho. Sabias. Retiras a Lúcia para a fogueira. Humilhas-a em frente de toda a gente como se fosses uma santa. E afinal... Andaste-as a mentir ao teu neto a vida toda. Sim senhora. Tanda Fernanda, ah? Eu só te quis proteger. Nunca te passou pela cabeça... Que eu nunca tive pais. Nunca disse mãe, nunca disse pai. Nunca. Mas disseste a boa. Onde vais? Não interessa? O que é que interessa onde é que eu vou? Não interessa? Não disseste que não querias viver com um neto mafioso. Então olha... Eu também não quero viver com uma avó mentirosa. Pois é, Tiana. Se tivesse sido compreensível comigo e com o Palinho... Não tínhamos acabado todos aqui na estada. Nesta discussão, não é só? Oh, Lúcia... Eu não posso viver sem o... Sem o Paulo. Eu não posso viver sem o meu neto. Por favor. Ele é tudo para mim. E... É que já é tarde. Tchau. 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 Tchau.